Bem, meus amigos, irmãos, boa noite, estamos aqui mais um domingo no nosso portfólio Fontes Primárias, ainda no mês de outubro, e por ser o mês de outubro, esse programa nosso de hoje tem um caráter de homenagem ou de lembrança a uma data importantíssima, homenagem é doutrina, porque a data é uma data de uma lembrança triste, mas histórica, que foi o famigerado Alto de Fé de Barcelona, de 9 de outubro de 1861, mas o nosso programa se intitula, na noite de hoje, o Alto de Fé, o Arrependimento do Bispo de Barcelona. Eu não sei o que é que a Adair vai trazer aí, Adair, que lembrança maravilhosa nesse mês de outubro, meu amigo. Tudo bom? Como vai, Adair? Boa noite, Bruno, boa noite, pessoal. Gostoso aqui, mais um bate-papo. E aproveitando essa semana, que o que tomou foi um mote no Facebook, nas Casas Espíritas, comentários sobre o Alto de Fé. Então, eu preparei um resgate historiográfico para a gente entender melhor esse acontecimento. Bom, eu acho que vai ser uma noite importantíssima. Eu nem sei. Na entrevista que eu fiz com o Donha ontem, meu querido Adair, o Donha se referiu muito a um documento de Maurice Lachat. Então, eu tenho a impressão que esse personagem, Maurice Lachat, vai aparecer aí com você em algum momento. Não sei, porque está vinculado ao Alto de Fé, mas isso é com você, Adair. Então, assuma o barco aí, por favor, meu amigo. Vamos lá. Só me avisa esse... Opa! Opa! Caralho, Bruno, que deu o erro aqui. Só me avisa se... É, mas você não me deu nem tempo de olhar seu navegador. Eu estava pesquisando seu navegador ali. Mas está bom, Adair, está certinho. Está legal? Está legal. Então, vamos lá, Bruno. Hoje é o nosso Fontes Primárias número 11. O título que eu dei aqui para o nosso bate-papo é Alto de Fé, o arrependimento do Bispo de Barcelona. Então, para a gente entender todo esse contexto, eu trouxe aqui o que é o Alto de Fé. Uma cerimônia de penitência pública, que foi realizada pela Inquisição, tanto a espanhola quanto a portuguesa, onde estas, nesses dois países, proclamavam os seus julgamentos. Também é um sinônimo de execução, através da fogueira, dos hereges. E essa terminologia também ficou conhecida para caracterizar a destruição pública de livros ou manuscritos através do fogo. Aí eu trago uma reprodução aqui, de um quadro do século XV, que retrata bem um Alto de Fé. A gente vê aqui livros sendo atirados à fogueira, queimados, pelas autoridades da igreja. Então, para a gente entender bem o que foi o Alto de Fé, você mencionou a data, 9 de outubro de 1861, é bem interessante a gente tentar conhecer um pouco o que se passava na Espanha, no século XIX, nesse período que a gente teve esse acontecimento. Isabel II era a rainha da Espanha. Ela era a filha de Fernando VII, que nomeou a filha, a Isabel, intitulada Isabel II, em 1833. E ela reinou até a sua deposição em 1868. O reinado de Isabel II foi muito conturbado, teve grandes crises, tanto na parte econômica, quanto na parte política. E no final, a coisa ficou mais acentuada ainda, depois das perdas da Espanha na Guerra Hispana Sul-Americana. Depois da morte do rei Fernando VII, Carlos de Bourbon proclama-se Carlos V, dando origem às guerras civis. E teve vários períodos que o reinado de Isabel teve problemas com guerras civis. Em 1833 a 40, de 46 a 49, e em 72 e 76, a Espanha também passou por guerras civis. Praticamente, essas guerras civis eram as lutas travadas entre os liberais e os conservadores. E essas lutas promoveram, provocaram uma divisão entre as casas reais de Bragança e Bourbon. O Brasil está bem inserido nesse contexto histórico. Então, uma das características do reinado de Isabel II foram os numerosos golpes militares. Aí eu trago uma foto da Isabel II, para a gente contextualizar um pouco. O Fernando VII chegou a pedir a Napoleão Bonaparte para ser seu filho adotivo. Se a gente lembrar do nosso bate-papo passado, que eu falei da pequena Louise, eu trouxe um pouco desse resgate histórico na França e na Europa, sobre esse instituto da adoção. E comentei, cheguei a comentar que Napoleão, através da legislação que ele montou, que ele tinha inserido a figura da adoção para tentar a adoção de um parente. Se vocês lembrarem, eu comentei isso. Então, o Fernando VII escreve assim para Napoleão, Meu maior desejo é ser o filho adotivo de sua majestade, o imperador nosso soberano. Acredito que mereço essa adoção, que realmente faria minha vida feliz, tanto por meu amor e carinho pela pessoa sagrada de sua majestade, quanto por minha submissão e total obediência às suas intenções e desejos. Então, é bem legal o link que a gente consegue entender, com essa legislação que Napoleão fez. inserindo agora com o Fernando VII da Espanha. O carlismo, que veio exatamente de Carlos, que eu mencionei aqui, que se proclamou o Fernando VII, com a morte do Fernando VII, Carlos de Bourbon, proclama-se Carlos V. E essas batalhas, essas guerras civis que ocorreram, foram denominadas, surgiu uma terminologia de carlismo, que é a designação dada ao movimento político tradicionalista e legitimista. E tinha um caráter antiliberal, lembrando que na França o caráter liberal surgiu muito forte, e em vários países da Europa esse caráter liberal surgiu, e o carlismo era contra isso. Ele tinha um caráter tradicional e legitimista. Ele era antirevolucionário e antimaçônico, e apoiava Dom Carlos como legítimo rei da Espanha. O caráter liberal surgiu a partir dos anos 1830, quando o Fernando VII declarou a sua filha Isabel como a sua sucessora, contra as pretensões do irmão Carlos Maria de Bourbon. O carlismo sempre defendeu a unidade religiosa da Espanha. A legislação de um país deve estar inspirada pela fé que ali se professa. A católica, no caso concreto aqui. E que não pode contradizê-la. Então o carlismo tinha um caráter tradicionalista e absolutista. A defesa da monarquia e da religião católica serviam como os pilares dessa denominação, desse movimento, que recebeu o nome de carlismo. Foi uma resposta ao liberalismo, impulsionado pelos setores mais conservadores da sociedade espanhola. Então esse movimento começa a agir para derrubar a rainha. Agora um pouco do que a gente sabe, na Revista Espírita, de novembro de 61, a gente tem um artigo que é o alto de fé das obras espíritas em Barcelona. E aí um trecho que a gente conhece, hoje, nove de outubro de 61, às dez e meia da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar onde são executados os criminosos, condenados ao último suplício, e por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo. E aí o artigo traz uma relação das obras, Revista Espírita, Livro dos Espíritos, entre outros. Assistiram ao alto de fé, ainda dentro desse artigo da Revista Espírita de novembro de 61. Um sacerdote com os hábitos sacerdotais, com a cruz numa mão e uma tocha na outra. Um escrivão encarregado de redigir a ata do alto de fé. O secretário do escrivão, um empregado superior da administração da alfândega, três servantes da alfândega, entre outros. Uma inumerável multidão enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes, ou brochuras espíritas, os sacerdotes e seus ajudantes se retiraram, cobertos pelas vaias e maldições de numerosos assistentes que gritavam, abaixo a inquisição. Várias pessoas a seguir aproximaram-se da fogueira e recolheram cinzas. Aí Kardec coloca no artigo, uma parte dessas cinzas nos foi enviada, onde se encontra um fragmento do Livro dos Espíritos, consumido pela metade, que nós conservamos preciosamente como um testemunho autêntico desse ato de insensatez. E aí eu começo a trazer, para a gente entender bem o que se passava nos jornais da época, e foram publicados, a gente tinha jornais liberais e jornais conservadores. Trago aqui o jornal da França, o Le Siecle, que traz a seguinte informação, esse jornal é de 14 de outubro de 1861. Em todo caso, não seríamos nós que nos divertiríamos, neste momento, em fazer girar mesas na Espanha. Com esse final de texto, que foi colocado no Le Siecle, Kardec faz uma observação. Então, o Siecle ainda está vendo o Espiritismo nas mesas girantes? Também ele ainda está suficientemente enseguecido pelo ceticismo para ignorar que toda uma doutrina filosófica eminentemente progressiva saiu dessas mesas de que tantos zombam? Então, a gente vê o problema que Kardec sofreu em 1861 na Espanha, a gente vê que problema que passava a Espanha naquela época, uma luta entre liberais e conservadores para a tomada do poder. A gente tinha jornais liberais, jornais conservadores e jornais da própria igreja. Então, eu trago também a Revista Espírita de dezembro de 1861, onde Kardec menciona as informações que constam nos jornais. Os jornais espanhóis não foram tão sóbrios de reflexões quanto os jornais franceses sobre esse acontecimento. Aí ele traz, nesse artigo Alto de Fé de Barcelona, agora na Revista Espírita, de dezembro de 1861, ele traz um trecho, desde que saiu nesse jornal lá, as novidades. O Alto de Fé celebrado há alguns meses em La Coruña, onde queimaram um grande número de livros, a porta de uma igreja, tinha produzido em nosso espírito e no de todos os homens, de ideias liberais. Então, a gente já vai ver que esse jornal, era um jornal liberal, uma tristíssima impressão, mas que é com uma indignação ainda bem maior, que foi recebida a notícia em toda a Espanha, do segundo Alto de Fé celebrado em Barcelona, nessa capital civilizada da Cataluña, em meio a uma população essencialmente liberal. Então, Kardec traz um trecho que saiu no jornal espanhol Las Novedades de Madrid, que era o jornal liberal, e traz essa informação. O Diário de Barcelona, um jornal ultramontano, o que é o ultramontano? Era a doutrina política católica, que busca em Roma sua principal referência. Foi o primeiro a anunciar o Alto de Fé, dizendo os títulos dos livros queimados bastavam para justificar a sua condenação. É direito e dever da igreja fazer respeitar a sua autoridade, tanto mais quando se dá mais latitude à liberdade de imprensa, principalmente nos países que gozam da terrível chaga da liberdade de cultos. A gente vai vendo os pensamentos dos vários jornais liberais, e os ultramontanos e os conservadores, com relação a esse acontecimento de 9 de outubro. O La Corona, que é o jornal de Barcelona, faz respeito a essas reflexões, ao jornal lideral. Esperamos que nosso colega, o diário, que tinha dado a notícia, tivesse dado a bondade de satisfazer a curiosidade do público, seriamente alarmado por semelhante ato. Incrível nos tempos em que vivemos, foi em vão que esperamos as explicações. Ou seja, o jornal diário deu a notícia, mas não trouxe nenhuma explicação. Aí o La Corona faz as vezes e traz as explicações. Desde então, temos sido ressaltados por perguntas sobre esse acontecimento. E a bem da verdade, devemos dizer que os amigos do governo, com isso, sofrem mais penas do que os que lhe fazem oposição. E com o objetivo de satisfazer a curiosidade, tão vivamente excitada, que foi colocada pelo que lê o jornal, o diário, pusemos-nos em busca da verdade. E temos o pesar de dizer que o fato é verdadeiro e que, com efeito, o alto de fé foi celebrado nas seguintes circunstâncias. Foram apresentados ao controle da alfândega os livros acima e foi dito ao comissário que não podiam ser expedidos sem permissão do senhor bispo. O senhor bispo estava ausente. A sua volta apresentaram-lhe um exemplar de cada obra e, depois de tê-los lido ou mandado ler por pessoas de sua confiança, conformando-se com o julgamento de sua consciência, ordenou fossem lançados ao fogo, pois eram imorais e contrários à fé católica. E aí a crítica do jornal. O absolutismo é muito sagaz. ele tenta dar um quê de autoridade em qualquer parte. Se é bem sucedido, ousa mais. Contudo, que os esforços do absolutismo sejam inúteis e que todas as concessões que lhe fazem não tenham outro resultado senão de desmascarar o partido que, renovando cenas como a de quinta-feira ou a última, se precipite cada vez mais no abismo para onde correm as cegas. É o que nos leva a esperar o efeito produzido pelo alto de fé de Barcelona. Isso consta na revista Espírita de dezembro de 61. E agora eu trago jornais para vocês. Esse é o jornal La Corunia, Corona, perdão, de 11 de outubro de 1861. Esse jornal ficava em Barcelona e ele traz as notícias sobre o alto de fé, com as devidas críticas nesse exemplar. Num outro jornal do dia seguinte, 15 de outubro de 61, traz um vasto editorial mencionando o alto de fé aqui em cima, apresenta a relação das obras que foram queimadas e faz críticas ao governo e à igreja pelo que aconteceu. E aí, no final desse artigo de Barcelona, que quem assina é Romain de la Cunza, eu só vou ler um trechinho, é assim que nos fazem esperar o efeito produzido em Barcelona por esse alto de fé, paródia ridícula do poder de uns homens que se colocam como um tribunal por meio de acusadores desconhecidos para ficarem em paz, os incomodam para condenar a fogueira por meio de juízos secretos. Um outro jornal, um jornal democrático, a discussão, esse jornal é de Madrid, ele traz, ele reproduz uma crônica que saiu nesse jornal La Crônica, traz a relação das obras também que foram queimadas e no final ele faz uma analogia, que desgraça todavia que aconteceu a gente da Espanha, mais bárbara que os bárbaros africanos. No outro jornal, o La Ibéria, no dia 16 de outubro de 1861, esse jornal é de Madrid, a mesma coisa fazendo referências ao alto de fé, mencionando o colega La Corona e fazendo as críticas devidas ao ato que aconteceu. O jornal La Regeneração, que é um diário católico, que saiu dez dias depois, em 19 de outubro de 1861, ele replica algumas informações que foram publicadas no La Novedades, que Kardec menciona no artigo, informações que saíram no La Corona, reproduz algumas informações, e no final ele fala o que acham, o que nós achamos, o mesmo que os leitores do La Corona e La Novidades, que deveriam estar rindo sobre o artigo ou os artigos que foram trazidos pelos jornais. Esse é o Diário Católico, La Regeneração. Um outro jornal agora, de 5 de dezembro de 61, a gente vai vendo que teve grande repercussão na Espanha e na França, esse ato de fé, porque a Espanha vivia um momento muito delicado entre liberais e conservadores. E esse episódio provocou críticas e provocou embates severos entre os jornais, tanto liberais quanto conservadores. E aqui um trechinho que traz esse La Época, o alto de fé se verificou e joga a culpa agora que na doana, que foi em virtude de um ato administrativo e não por uma decisão do bispo. Então, a gente vai vendo o contraponto das duas linhas editoriais dos vários jornais. Outro jornal, do dia 7 de dezembro de 61, o El Contemporâneo. Um periódico ministerial de Paris tentou justificar que o governo espanhol procedeu o alto de fé, os livros verificados em Barcelona pelos seus argumentos. Ele traz de novo que isso seria por uma lei administrativa e não como consequência de uma decisão episcopal. Singular justificativa que é dado pelo periódico ministerial de Paris ele está fazendo uma crítica de um periódico de Paris que tentou justificar que aquele ato foi uma decisão administrativa, problemas aduaneiros e não por uma decisão da igreja. Aí ele menciona singular justificação, exclama a empresa francesa, se há querido desejar a salvo do fanatismo religioso e jogar a culpa na administração. E aí ele menciona graciosa maneira de provar o liberalismo do governo vicalvarista. O vicalvarismo, os vicalvaristas eram um exército profissional que tinha na Espanha que era identificado com a mentalidade dos grupos conservadores e ligados aos interesses de sua classe. Então, é muito interessante a gente contextualizar para ver a situação política da Espanha, alguns jornais tentando jogar como um ato administrativo que não teve nada a ver com a igreja, e os jornais liberais atribuindo o alto de fé como aquele conservadorismo da igreja proclamando a queima desses livros. Aí eu trago o Florentino Barreira, que escreveu um livro o alto de fé, alguns trechos dessa obra. O alto de fé de Barcelona adquire particular significação histórica por condenar as perseguições e inconvenientes que tiveram de enfrentar os espíritas dos inícios para difundir suas ideias. A pedido de Maurice LaChatre, uma remessa de livros, folhetos e publicações foi enviada a Barcelona. A expedição foi realizada regularmente através do seu correspondente em Paris e empacotada junto com outras mercadorias sem que houvesse qualquer contravenção de dispositivos legais quaisquer. As reclamações perante o cônsul francês também não deram resultado. Kardec, a barreira nesse livro traz uma informação bem interessante que tem na revista também, né? Kardec. Pedi o seguinte conselho ao meu guia espiritual. Sem dúvida, não ignoras o que acabou de acontecer com as obras espíritas em Barcelona. Terias a bondade de me dizer se vês conveniente que eu busque conseguir uma restituição? É muito interessante essa informação, a resposta que é dada pelos espíritos. Porém, as minhas previsões são que aquilo que irá resultar no alto de fé acontecerá para um bem maior do que poderia ser alcançado com a sua leitura. O fator material é nada se comparado com o realce que um fato como esse pode trazer. É conveniente uma perseguição tão ridícula como antiquada para que o espiritismo avance na França. Porque, desse modo, as ideias voarão mais rapidamente e as obras serão mais insistentemente citadas do que se não tivessem sido queimadas. Esse acontecimento, o alto de fé, deu lugar a uma comunicação recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 19 de outubro, que foi replicada, isso aí consta na Revista Espírita de novembro de 1861, e fala assim, nada na vossa terra é feito inutilmente. E nós que inspiramos o alto de fé de Barcelona, já sabíamos que agindo assim iríamos fazer o espiritismo dar um grande passo à frente. Esse acontecimento brutal, desconhecido para os tempos atuais, foi consumado para chamar a atenção dos jornalistas. E a gente vê exatamente a repercussão que teve na Espanha, esse ato, entre os vários editoriais dos jornais, que indiferentes permitiram falar e fazer, e se obstinando em permanecerem surdos, respondem sempre com um mutismo à busca de propaganda dos adeptos dessa ideia. É bem legal a gente trazer a contextualização para entender o que se passava, para entender as comunicações e as orientações que Kardec recebe dos Espíritos. E vamos falar agora sobre o bispo que foi o responsável pelaquele alto de fé. Era Antônio Palau Etermentes, nasceu em 1816 e faleceu em julho de 1862. A liberação das obras necessitava da aprovação do bispo de Barcelona. A morte do bispo, que ocorreu em julho de 1862, foi relatada num artigo na Revista Espírita de Agosto de 1862. Um dos correspondentes na Espanha, correspondente de Kardec, anunciando a morte do bispo de Barcelona, nos sugeriu a sua evocação. E aí eu trago um trecho que constou na Revista Espírita. Auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer, não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia, um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas gritarão com a voz do anjo. Queimaste as ideias e as ideias te queimarão. Orai por mim, orai porque é agradável a Deus, a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Uma frase do bispo Palau, a Igreja Católica é universal e sendo estes livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que vão perverter a moral e a religião de outros países. Eu falei de Maurice LaChatre, falei que ele foi o responsável pela importação para a Espanha dos livros da codificação e vou falar um pouco dele. Maurício LaChatre nasceu em 1814 e desencarnou em 1900 e após ter sido condenado a seis anos de prisão por haver publicado na França o livro Dicionário Francês Ilustrado que ia de encontro ao regime de Napoleão III, LaChatre passa a se refugiar na Espanha onde estabeleceu-se como livreiro. Em Barcelona, LaChatre conheceu José Maria de Fernandes Colavida. LaChatre foi escritor, ilustre humanista, filólogo, livreiro e editor. Em 1861, LaChatre escreveu Allan Kardec solicitando-lhe a remessa de livros espíritas que desejava comercializar na sua livraria. Kardec enviou aqueles dois caixotes contendo os 300 livros, uma foto de Maurice LaChatre. E aí eu trago para vocês que consta no Museu a qual uma ata de presença das pessoas que faziam presentes nas sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa aqui é uma sessão de 9 de dezembro de 1864 e a gente vê a presença de Maurice LaChatre numa sessão de 25 de novembro do mesmo ano a presença aqui de Maurice LaChatre numa sessão de 2 de dezembro de 1864 LaChatre de novo presente numa sessão particular mostrando a proximidade que LaChatre tinha de Kardec. Não era uma sessão aberta era uma sessão particular uma sessão fechada e a gente vê a presença de Maurice LaChatre. Falei que Maurice LaChatre se aproximou conheceu Colavida mas quem foi Colavida? Colavida nasceu em 1819 desencarnou em dezembro de 88. Colavida estudou magnetismo e foi um dos primeiros pesquisadores modernos a experimentar as práticas de regressão de memória. Conheceu a obra de Kardec em 1857 já com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos e após trocar correspondências com Kardec traduz para o espanhol no final de 63 ou 1864 a obra O Livro dos Espíritos. Colavida não se identificou nessa tradução e esta obra passou a ser taxada pela Igreja Católica como uma obra clandestina na Espanha após o alto de fé a repercussão foi grande a gente pode imaginar a perseguição que corria pela Igreja aos pensadores liberais e Colavida era um desses ele traduz o Livro dos Espíritos e não se identifica na obra que foi taxada de uma obra clandestina na Espanha. Colavida fundou o primeiro Centro de Estudos Espíritas em Barcelona e a Sociedade Barcelonesa Propagandista do Espiritismo que ele sustentou da mesma maneira que a Revista Espírita de Kardec foi sustentada essa revista por Colavida. O primeiro número da Revista Espírita na Espanha traduzida apareceu em maio de 1869 dois meses e pouco depois do desencarno de Kardec. Colavida publicou vários livros espíritas de autores catalães franceses e belgas e curiosamente Colavida foi o presidente honorário do primeiro Congresso Internacional Espírita que se realizou ironicamente em Barcelona no ano de 1888 e logo em seguida ele foi o presidente honorário em setembro e ele desencarno em dezembro de 1888. Trago uma foto de Colavida trago a tradução que o Museu Acolta também tem essa edição da primeira edição traduzida do Livro dos Espíritos para o espanhol foi traduzida da oitava edição em francês né a gente vê que não aparece realmente o nome do tradutor aqui a revista Espiritista né o primeiro número também consta no Museu Acol dessa revista em maio de 1869 a revista Espiritista periódico de estúdios psicológicos Colavida foi o responsável também pela tradução do céu e o inferno curiosamente ele traduz a obra a partir da quarta edição francesa e curiosamente a primeira edição espanhol consta o prefácio que não consta na quarta edição uma curiosidade que eu trago o que que virou a proibição das obras espíritas que a gente teve o alto de fé né o bispo de Argel né esse fato consta na revista Espírita de novembro de 1863 o bispo de Argel foi a primeira pessoa a proibir oficialmente o espiritismo em uma cidade na sequência a sagrada congregação do índice de Roma em primeiro de maio de 64 ordena o registro das obras espíritas o que que quer dizer isso o novo bispo de Barcelona Pantaleon com desencarne do Palau em 1862 assume Pantaleon Montserre Navarro em 1864 ele lamenta em uma ordenança em um comunicado que ele faz que apesar do zelo das autoridades a introdução fraudulenta do livro dos espíritos que cola a vida traduziu para o espanhol de Allan Kardec primeiro propagador de tais mentiras acabasse sendo traduzido para o idioma espanhol na revista espírita de junho de 64 no artigo o índex o índex da cúria romana onde são proibidas foram incluídas as obras do espiritismo alguns títulos no índex proibitório e Allan Kardec escreve que a data de 1º de maio de 64 seria marcada nos anais do espiritismo igualmente como a que ocorreu em 9 de outubro de 61 com alto de fé a decisão da sagrada congregação do índex incluiu as obras do espiritismo foram todas? não naquele momento incluiu a revista espírita o espiritismo na sua mais simples na sua expressão mais simples o livro dos espíritos o livro dos médicos estas obras foram mantidas lá até a sua última edição em 1948 pelo papa Pio XII e portanto permaneceram assim até que em 1966 houve a abolição do índex pelo papa Paulo VI então olha o percurso que as obras espíritas percorreram Kardec enfrentando problemas mesmo dentro da França com jornais ridicularizando o espiritismo com as mesas girantes o reflexo nos jornais espanhóis a publicação do índex proibitorium em 1876 que incluiu essas quatro obras e essas quatro obras foram incluídas juntamente com as obras de Kant e a crítica da razão pura trago informações que o CSI do espiritismo levantou trouxe essas colaborações nessa grande pesquisa colaborativa que a gente tenta fazer né do trechos do índice proibitório né aonde constaram em 1876 1881 e 1924 e quais foram as consequências né desses vários atos da igreja desse dessa né que aqui representa o alto de fé simbolizando a queima dos livros e periódicos espíritas e o índex proibitorium Kardec mesmo escreve numa revista espírita de junho de 1861 com essa notícia a maioria dos livreiros se apressou em impor essas obras mais em evidência e agora a grande surpresa que eu deixei para o final o museu a qual tem um manuscrito do bispo de Barcelona datado de 29 de abril de 1864 da médium da senhora Delany da madame Delany essa comunicação é a caligrafia de Kardec aqui do lado anotando que deveria ser enviada para o senhor Fernandes Colavida o que ela foi enviada para Colavida em maio de 1864 esse manuscrito ainda não está transcrito e traduzido ainda não está na universidade de juiz de fora a gente espera em breve a transcrição e a tradução completa desse manuscrito mas eu trouxe o finalzinho e transcrevi e traduzi uma tradução livre aqui a gente vê a assinatura de Palau bispo de Barcelona datado de 29 de abril de 1864 e ele escreve o espírito de Palau escreve eu mesmo trarei para vocês o encorajamento que lhes envio estarei entre vocês quando vocês lerem estas poucas palavras para mitigar os erros que cometi durante a minha vida terena esse é o manuscrito completo trago ele na íntegra ele a duas partes Bruno e era isso meu querido que eu trago hoje tentando trazer um pouco da contextualização da historiografia do que ocorreu na Espanha o que estava acontecendo na Espanha e o que esse alto de fé provocou para o movimento espírita e esse manuscrito inédito que é fantástico ter chegado até os nossos dias é isso Bruno meu querido Adair essa foi a maior homenagem no mês de outubro referente ao alto de fé que seria possível né você revelar aqui um documento desse é impressionante uma maravilha né é a história ante os nossos olhos a daí a lucidez vamos elogiar porque foi em pouco tempo né de desencarnado esse espírito Antônio Palau desperta para o mundo espiritual e reconhece imediatamente que esteve em erro né e vem pedir uma prece isso é muito citado por nós palestrantes né eu estou aqui esse programa com você a gente se sente um piegas eu não canso de dizer que eu fico emocionado semana passada no dia 9 de outubro numa palestra eu citei essa frase dele peço uma prece muito vale a prece do perseguido pelo bem do seu perseguidor mas Adair duas perguntas que eu tenho para ti né você citou a mensagem do espírito para Kardec dizendo que o mundo espiritual inspirou o alto de fé para que se propagasse a doutrina né na Espanha na terra de Cervantes mas veja bem meu amigo você recentemente falou que você tem no Acol até mensagens assinada pelo espírito de verdade não é isso tem algumas sim você tem aí a pergunta que eu lhe faço porque exatamente isso Kardec viu uma grave questão de direito internacional mas isso está nas obras difundido a gente sinta muito também o espírito de verdade diz a ele assim né deixai a ignomínia seguir seu curso porque será muito bom para a propagação da verdade essa frase tão repetida você tem ela não no Acol não 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 existe não bom aí a segunda pergunta que eu lhe faço porque não me escapou da atenção o Fernando Colavida o seu inferno ali a quarta edição que ele traduz com o prefácio o tal prefácio tão falado aí que foi retirado essa curiosidade o que é que o Adair deduz disso essa tradução com o prefácio da quarta edição eu já quebrei muita cabeça para tentar alguma explicação porque a gente vê que Colavida trocava correspondências com Kardec a ponto nesse manuscrito a letra de Kardec ao lado do manuscrito falando que para enviar o que foi enviado aquele manuscrito para Colavida isso em 1864 e a gente vê que a tradução do seu inferno foi feita a partir da quarta edição da edição francesa e a quarta edição francesa pelo menos a que a gente conhece que está depositada ela não tem o prefácio e o prefácio realmente ele é interessante ele faz falta na quarta edição ele faz falta agora por que que não ocorreu na quarta edição da Gênesis a inclusão daquele prefácio ele era impresso a parte a gente já fez esse levantamento do seu inferno e você falou da Gênesis do seu inferno desculpa perdão obrigado obrigado do seu inferno o prefácio ele é impresso a parte tanto que ele recebe não a numeração sequencial dos cadernos ele recebe uma letra então a gente infere ou esqueceram realmente essa palavra de colocar o prefácio porque o prefácio realmente é muito bacana aí qual a vida talvez conhecendo a primeira ou a segunda ou a terceira porque a segunda e a terceira nós nunca vimos nenhuma edição da segunda e a terceira edição do céu e o inferno nem uma biblioteca nem um pesquisador localizou ainda uma segunda ou terceira então a gente compara a primeira com a quarta sempre a primeira tem o prefácio a gente não sabe se uma segunda não saiu com o prefácio a terceira se saiu com o prefácio a gente não sabe mas o prefácio é tão bacana que eu acho é uma opinião pessoal que Colavida resolveu colocar o prefácio na edição espanhol isso aí é uma interrogação que vai permanecer vai permanecer mas Adair querido e outra coisa a gente supunha o que era supusição que o Boris Lachatre ontem o Kundonha veja a importância de Lachatre ele resolveu uma questão no nosso movimento espírita aqui que muita gente dizia que o Sr. M era Karl Marx o Don ontem deu um banho e trazendo uma carta de Karl Marx para o Maurice Lachatre resolvendo a questão você comprovou que o Maurice Lachatre era uma pessoa tão importante que não estava ali assinando somente a ata de sessão ordinária você falou uma sessão particular que só devia estar os amigos bem próximos da sociedade bem próximos de Kardec sim então veja bem o valor desse grande homem que foi para o exílio e eu acho que a inspiração não que os espíritos inspiraram o bispo para fazer a maldade não inspiraram o Lachatre porque sabiam do decorrer dos acontecimentos ali dele pedir as obras a Kardec e ali foi um rastilho outra coisa daí quando a mensagem afirma que a partir dali o movimento iria se propagar pela Espanha não só o Fernando Colavida que é o Kardec espanhol inclusive eu quero dizer aqui há uma palestra daí formidável para mim até hoje foi a melhor que eu já escutei da diplomata Simone Privato Goidanis sobre o Fernando Colavida ela fez essa palestra na Bolívia uma palestra excelente agora não só Colavida o Kardec espanhol daí surgiram ali Miguel Vives e Vives e a grande médium a malha do Ninho do Sol e a médium de memória do padre Germano cega quer dizer tudo o que você está mostrando aí em documento a gente vê comprova tudo o que aconteceu na Espanha por isso que é uma coisa emocionante essa data como eu disse triste mas é uma data histórica e que a ideia vence a fogueira não é? zombaram das mesas girantes não zombariam da filosofia grandiosa que surgiu dali a daí gratidão eu não sei espero que esse programa da gente não acabe nunca eu vou dizer a você que na minha trajetória já com 54 anos de vida entrar com você aqui nesse zoom você mostrou esses documentos é o momento mais grave e que eu sou investido com uma responsabilidade muito grande perante mim mesmo pelo que você está nos trazendo para todos nós mas eu estou aqui pertinho bondade mas eu estou aqui pertinho e um abraço Carlos Sette também um gigante citado por Adair e como eu disse ontem Adair não é hoje a obra de um homem não é a sua eu disse brincando Aldonha que é uma barricada de muitos Adair Carlos Sette Luciana Charles Kemp Donha e tantos Lira Vanderlei todos que estão nessa barricada nessa trincheira de trazer isso novamente reviver os dias inesquecíveis são um momento único maravilhoso meu irmão é muito legal é muito bacana a gente vê a quantidade de problemas que Kardec enfrentou com jornais com as ironias com a igreja e o fantástico diz a orientação espiritual que a gente vê a gente lê a gente enxerga o que Kardec teve quando a gente vê esse contexto acontecendo com as fotos primárias os jornais o que publicavam e aí Kardec consulta o que eu devo fazer Kardec consultava tudo o que eu devo fazer aí você vê a resposta e você vê a repercussão nos jornais e você vê o que virou a quantidade de periódicos espanhóis espíritas que surgiram mostrando que aquilo que os espíritos falavam para Kardec ia se realizar e se realizou isso é muito bacana isso é muito para a gente juntar essa parte da historiografia mostrando esses documentos que estava acontecendo na Espanha o que os jornais falavam Kardec na revista espírita fazendo as devidas consultas os manuscritos ele consultando vendo a resposta e vendo agora passado um tempo você vê o que aconteceu a gente consegue contextualizar consegue ver a importância e a influência do mundo espiritual exatamente nesse processo que foi o Espiritismo e está sendo meu irmão um abraço Jesus te abençoe pessoal semana que vem estaremos aqui eu e Adair com mais um portfólio fontes primárias sempre com Kardec sempre com as fontes primárias Adair um abraço amigo mais um abraço aos nossos amigos tchau tchau